Fala galera, hoje vamos começar mais um episódio aqui, começando com atleta. Hoje junto com a Larissa a gente vai estar perguntando, fazendo boas perguntas para a Tamiris. Tamiris, nossa campeã mundial. Tamiris, seja bem-vinda. Obrigada. Oi galera, eu sou a Tamiris Silva, tenho 28 anos e comecei minha trajetória aqui no Dream Art na faixa azul em 2019. Bom, Tata, conta pra gente o que fez você começar a treinar, entrar no Jiu Jitsu, o que te motivou a começar a treinar? Então, foi bem aleatório até. Eu fazia musculação na academia que tinha um espaço e aí o meu mestre Saulo, ele alugou esse espaço e montou o Jiu Jitsu dele lá. A primeira vez que eu olhei pro Jiu Jitsu eu até fiquei tipo, nossa, mó agarração. Tava muito acostumada a praticar outros tipos de esporte, como o Kickbox, que não tem tanto contato. Mas aí foi passando os dias, eu fui olhando a rotina, gostei do ambiente, gostei da galera. E aí eu resolvi fazer meu primeiro treino, que foi tipo um treino bem pesado, mas eu gostei demais. E aí eu comecei a treinar e fui pegando muito gosto pelo Jiu Jitsu. Tipo, foi coisa de eu ficar apaixonada mesmo, de querer treinar todo dia. E aí eu comecei a treinar e já pensei, sempre gostei de competição. Então mesmo no começo não sendo um pensamento tipo, ah não, quero isso daqui pra minha vida. Eu já pensava em competir. E aí tu começou com quantos anos? Eu comecei com 18 pra 19. Comecei a praticar o Jiu Jitsu. É, normalmente a galera começa bem mais cedo, né? Sim. Não tive a sorte de conhecer o Jiu Jitsu antes. Nem, não fazia nem ideia do esporte. O primeiro contato realmente foi na academia. Foi quando eu comecei a ver, comecei a ligar, né? Porque normalmente as pessoas conhecem muita parte do MMA, do Jiu Jitsu, né? Que eu fiquei assim, ah tá, isso é Jiu Jitsu. Pra ter assim, noção, porque eu não fazia ideia mesmo. Mas teve muita dificuldade pra aprender no começo? Nossa. Apoiou bastante. Apoiei muito. A Larissa era mais velha do que eu no Jiu Jitsu, né? Três meses. Três meses, gente. Faixa branca. Mais três meses pra acreditar, muita coisa. E treinava muito. E detalhe, ela não era muito a minha fã quando eu entrei, né? Era a guerra, filha. Eu apoiei demais. Se a guerra hoje, imagina logo no comecinho, né? Não, eu lembro. Eu ainda consigo lembrar a dificuldade de fazer o Ormilok. Porque era tão difícil, nada... O movimento não deslizava, era tudo tão travado. E eu ficava assim, meu Deus. Isso é muito difícil, eu não sou boa nisso. E, pô, muito fácil você dar um jab do que, cara... Faz noção de quadril, pô. É uma noção corporal muito diferente de Jiu Jitsu, né? Não são movimentos que a gente usa no dia a dia. Então, foi bem complicado. Mas eu realmente gostei demais do esporte. Eu já pratiquei Karate, né? Eu fui uma adolescente bem ativa na parte do esporte. Já fiz boxe, Kung Fu, Karate, Kickbox. E nada, já corri também, e nada me cativou tanto quanto o Jiu Jitsu. Realmente foi um negócio de todo momento que eu tinha pra treinar, eu treinava. Se eu tivesse treino. E eu ainda fazia faculdade e trabalhava. E mesmo assim, qualquer espaço, tipo, segunda-feira era a minha folga do serviço. Tava cansada. Eu passava o dia inteiro na academia, treinando, porque eu gostava muito. Muito mesmo. Legal. E depois que tu me ensinou no Jiu Jitsu, depois de quanto tempo você foi pra primeira competição? Eu competi com três meses. Né? Tipo, já... Desde que eu comecei a treinar, eu já falei assim, ah, eu quero ir competir. Porque eu sempre gostei de competição, né? Em todos os esportes. Então, com três meses, ainda foi um campeonato que nem pagava a inscrição. Tipo, você só tinha que levar, acho que, sete quilos de alimento. Na hora, não tinha nem... Você não se inscrevia. Você chegava lá com o alimento, entregava, a mulher anotava seu nome. E foi, tipo, não foi nem categoria. Já foi, tipo, um absoluto. Porque a gente só foi... Cara, eu não lembro o nome do campeonato. A gente deu, né? Eu não. Eu perdi. E porque eu não postei, né? Não tinha muito esse negócio no Instagram. Então, só fui lutar. Então, realmente, eu não lembro o nome. Mas ainda foi um absoluto. A minha primeira luta eu ganhei. Por pontos. E aí, a segunda luta, que eu acho que já era a final, era com uma menina muito grande, muito pesada. Ficou no zero a zero, mas ela ganhou. E foi o meu primeiro campeonato. Eu perdi. Eu demorei três campeonatos pra ganhar o meu primeiro ouro. De branca? De branca. E ficou quanto tempo na branca? Eu fiquei dois anos na branca. Dois anos. Legal. Dois anos. E o meu primeiro ouro foi no regional de Barueri. Nem existe mais esse campeonato. Mas era um campeonato bem... Forte, né? Sem ser federal. Sim. E foi o meu primeiro ouro. E depois do primeiro ouro, aí... E sempre teve pessoas que te motivou a competir no começo ali? De família, não. Porque eles nem entendiam muito isso. Mas o ambiente da academia era muito voltado pra isso. O meu mestre sempre incentivou demais. Mas a Lari e a Michele competiam. Então eu entrei. Eu segui o barco, né? Tipo, a Michele já competia um pouco mais. A Larissa já estava nesse caminho, né? Já estava competindo. E eu segui o fluxo. E a Michele era que na parte de vocês? A Michele era a faixa azul pra mim. Ah, ela era a faixa azul já. E me espancava também. Pô, eu apanhava pra caraca. É. Antigamente, a gente é muito isso. Tipo, ah, faixa branca, novo, vou tomar todo cuidado, né? É, não. Porque a pessoa... Não, era pau, bate, que só vai voltar quem é duro. Era aquele pensamento old school. Mas deu certo, né? Deu certo. Eu apanhava igual um não sei o quê, mas eu voltava no dia feliz. Eu gostava muito de treinar. Sempre foi assim. Fala um pouco mais sobre, tipo assim, o começo, né? Que você trabalhava, acho que numa lanchonete, né? Você fazia faculdade e treinava. Muitas vezes a gente vê relatos, né? Da galera, tipo, ah, não dá pra competir, não dá pra fazer. Mas como 18 anos é uma idade avançada, mas é a idade que a gente tá com muita energia, né? Sim. Então, tipo, igual você falou que tinha um tempo e ia treinar. Fala um pouco mais, tipo, pra galera que também trabalha, mas... E começou com essa idade, assim, e quer explorar mais esse lado, sabe? Então, quando eu saí da escola, eu já comecei a trabalhar no SPOC, né? Que eu trabalhava a semana toda, só a segunda era a folga, né? Eu sempre quis fazer faculdade. Então, eu fui bolsista. Eu passei no Enem, ganhei minha bolsa 100% da faculdade. Sempre foi uma coisa que eu quis fazer. E quando eu entrei no Jiu-Jitsu, os meus planos ainda, mesmo competindo, era seguir a carreira, né? Porque foi uma coisa que eu tive que estudar muito. Não estudei nas melhores escolas, não fiz cursinho pré-vestibular. Então, eu tive que me virar nos estudos, quais as informações que eu tinha, pra conseguir a minha bolsa. Porque eu sempre falei pros meus pais, né? Que meu pai falava assim, ah, a gente não vai poder pagar uma faculdade. E eu falei assim, ah, tranquilo, porque eu vou conseguir uma bolsa 100%. Sempre falei isso e consegui. Então, assim, não era uma coisa que eu ia desistir, né? Meu plano era, tipo, mais comum, né? Tipo, trabalhar, ganhar a bolsa na faculdade, formar, seguir carreira. Aí, eu comecei o Jiu-Jitsu. Tanto que eu falei pro meu mestre, porque quando eu comecei a competir, ele falou assim, mas qual que é o seu objetivo? Eu falei assim, não, minha prioridade é a faculdade. Eu nem pensava em seguir o Jiu-Jitsu profissionalmente. Mesmo competindo sempre, pra mim era uma coisa à parte. Mesmo me dedicando, treinando, tipo, o meu foco ainda era a faculdade. E eu ainda, quando eu comecei, eu tava um ano e meio na faculdade ainda. Tinha muita coisa ainda pela frente. Passou anos na curva? Fiz cinco anos de faculdade integral e até o último ano eu estudava de segunda a sábado. Então, eu fazia faculdade de segunda a sábado no período da manhã. De tarde, eu tinha um tempo ali pra treinar e à noite eu trabalhava, que eu entrava umas cinco da tarde. E virava, final de semana. Nossa, foi muita loucura, gente, esse começo, porque... Porque final de semana virava, então era de sexta, de sexta às cinco da tarde até sábado de manhã. E sábado às cinco da tarde até domingo de manhã. E eu ainda saía sem dormir e ia competir. Tipo, faculdade, prova, trabalhando o final de semana todo, treinando uma vez na semana, assim, treino mesmo. E os espacinhos que tinha, fazia algum treino, assim, porque sempre tinha gente na academia. E aí, final de semana, tô lá, sem dormir na competição. Eu lembro que eu dormia, às vezes, no chão, assim, ó. Fazia perna de índio e dormia entre a categoria absoluta. O chão sujo do ginásio, cara. Tá, a Miri nem viu, só. Ah, mas foi complicado, porque era, tipo, quatro horas de sono. Porque eu saía do serviço meia-noite até eu chegar em casa, tomar banho, dormir. Era uma e pouco, quase duas, tinha que acordar sete pra ir pra faculdade. Ia pra faculdade, era oito horas pra estar lá. E ainda... Cara, mas é irado, né? Tipo, pra quem que é assim, realmente não tem desculpa, né? Tipo, dormir é muito pouco. Hoje você tem uma qualidade de vida muito boa e você é pra pensar até que passou rápido, assim. É. Com um esforço que na hora de tudo, entende, mas... Mas foi muito complicado. Eu realmente tive que querer muito, porque eu era um zumbi. Eu lembro que... Eu não dormia. Teve uma competição que a gente lutou lá em Mojil, o Eco Camp. E aí, tipo, o ginásio era aqui. Aí você atravessava a avenida, tava a faculdade que ela estudava. Aí tinha um absoluto que era de mil reais, a gente era faixa azul. Cara, aí tava uma de cada lado. Aí, no mesmo dia do campeonato, era a prova final dela pra ser aprovada na faculdade, né? Era importante. A prova, tipo, pra concluir a faculdade. Oi? Foi 2019? É, a gente era adriante. Foi. É, mais ou menos. E daí, tipo assim, ela chegou na final, ela deu muita sorte, porque o lado dela foi bem mais rápido que o meu. Ela chegou na final, aí ela, tipo assim, ah, Lari, vai chegar na final do outro lado, catou as coisas, saiu correndo, faltava um minuto pra entrar no portão. Ela entrou, aí ela foi fazer a prova, aí eu cheguei na final do outro lado, ganhei, depois eu dei a metade do dinheiro pra ela, mas, tipo, esses caras foram até sacana com ela, tipo, brincaram, falaram, cara, você vai ter que voltar. Nossa, você perdeu. Tinha que eu ia ter que voltar e ela ficou maluco, tipo, não dá pra sair, o portão tá fechado. Tinha uma responsabilidade grande também, né? Por causa de mil reais e, tipo assim, meu, esse dia eu falei assim, cara, tá misé. É, porra, diferente mesmo, né? Esse dia foi top. O melhor foi as pessoas na sala, porque eu entrei nos últimos segundos mesmo, tipo, portão fechando, eu entrando de kimono e faixa amarrada, porque não deu tempo. Eu terminei a luta e falei, Lari, é com você sair correndo igual uma maluca, talvez você recua, talvez você vai ficar pelado. Entrei na sala assim, ó, de kimono e faixa amarrada, à tarde, e sentei de kimono pra fazer a prova. As pessoas olhando assim, tipo, que essa maluca tá acontecendo. Mas foi uma loucura dividir tudo isso, porque faculdade não é fácil, presencial, então, eu fiz em cinco anos. Dava pra ter feito a faculdade em quatro anos, mas aí eu teria que fazer o estágio e continuar estudando no último ano. Aí eu coloquei a faculdade pra cinco anos pra não atrapalhar o jiu-jitsu. E aí eu fiz só a parte teórica, né, e depois eu fiz um ano só de estágio pra eu conseguir conciliar os dois. E a trajetória é bem legal, né? É, quem quer, não tem... Cara, a faculdade de enfermagem integral trabalhava, treinava... Nossa, tipo... A gente vê muita gente colocando várias coisas, né? Não consigo fazer, porque tem isso e aquilo, e a Thalisa acaba sendo uma prova que... Dá. Se tu quer, faz. Não, com certeza. Vai morrer, vai. Mas uma hora acaba e... Uma hora na frente compensa, né? E tá tudo certo. E sim, gente, as principais provas caem sempre no semestre mais importante do ano, que deixa tudo uma loucura. Mas dá pra fazer. Não vai ser fácil. Mas se é um objetivo, tem como. Legal. Ô, Tata, antes de você falar como é que foi a tua chegada no Driarte, vocês fazem um trajeto bem complicado, né? Mogi, pra casa... A Lara já me chamou, acho que ia pra casa da Lara umas duas, três vezes, cara. Eu fico doçando pra ela não me chamar, cara. Mano... É, tipo... Aí da de lá pra... E volta é uma viagem pro Rio, cara. Tipo, seis horas. Tipo, bizarro. E na época ali, eu lembro que vocês sempre postavam, né? Aquele horário de pico ali, seis... Nossa, era horrível. Cara, metrô lotado. Como é que foi esse começo desse trajeto que você fazia? Mogi, São Paulo... Brooklyn, Brooklyn, Mogi. Cara, é porque, assim, a gente tinha um objetivo, a gente sabia o que a gente queria. Porque a gente vinha e voltava em horário de pico. E sério, parece que antes da pandemia, era muito pior. Porque hoje em dia, eu pego o trem e fico assim, era pior. Sim. Porque você... Por isso que era mais fino, né? Você não andava. Era loucura. Foi muito complicado. A gente ficou nisso um ano e meio. Dois anos. Que horas tá mudado? Pô, cinco e pouco. Pra tá na estação sete, né? Que teve umas épocas que variou o horário do treino, né? Então teve época que a gente foi mais cedo, um pouco mais tarde. Mas ainda assim, era horário de pico. A nossa casa é, tipo, é no final da estação, né? Tipo, é estudantes, Mogi e Brascubas. Normalmente a gente pegava em Brascubas, mas ali já vinha lotado. Lotado assim. Às vezes não dava nem pra vir sentado, né? Não. Sentado era luxo. A gente inventou um esquema. Que a gente colocou o nome de corta-luz. Que era pra gente fazer isso, né? A gente bloqueava a porta assim e travava todo mundo. Porque a galera começa a empurrar, né? Aí a Tamiro se passava, sentava. E ela fingia que ia sentar em um, sentava na outra e eu corria e sentava na outra. É uma loucura, cara. É uma loucura. Uma obrigação. É. Mas ele tava se virando, né? Sim. No perrengue. Não. Porque depois de chegar aqui de manhã, treinar, fazer preparação, fazer aula de inglês, fazer tudo. Final da tarde, cansado. Ainda tem que pegar a horária de pico. Demorar quase três horas pra chegar em casa. E no outro dia, a mesma coisa. E que hora você chegava em casa? Pô, tarde até a noite. Às vezes ainda a gente chegava e ainda treinava. No sal, né? Quando dava tempo. Quando a gente chegava, tipo, lá umas seis e quarenta. E nessa época você estudava ainda, né? Não. No começo do Drinart e ainda tava fazendo faculdade. Só no primeiro. É, no final de dois mil e dezenove eu ainda tava. Mas era, tipo, só o estágio ali de manhã. Ela até faltava alguns dias. É, lembra? Porque o estágio não é todo dia, né? Então era, tipo, segunda, quarta, sexta. Aí eu vinha só terça e quinta. No comecinho foi assim. E, além desse trajeto, como é que foi também você sair da casa dos seus pais, né? E aí você treinava todo dia lá no sal, você saiu menos, né? No teu primeiro professor, aquele conforto de pai e mãe, né? Aí tem que morar com atletas. Na época foi o quê? Você, Isadora, a Mari. Na primeira casa. Então, no comecinho, porque a gente era muito apegado, né? A nossa rotina. A academia, a família. Então, assim, a gente sentiu. Acho que todo mundo sente, né? Porque é uma mudança. Do nada é outra rotina, outras pessoas. Então foi um pouquinho difícil, assim. Até nessa parte emocional, né? A gente sofreu um pouquinho. Mas se adaptou, né? É um ambiente bom. A gente sempre teve sorte da Dream Art ser um ambiente muito bom, se está. A gente deu muita sorte também no começo, porque a casa das meninas era... Meu, tipo, a gente é amiga até hoje. Eu, ela, Isadora. Bia. A Jara. Bia. Todos passaram aqui, né? Tipo, foi um grupinho muito legal. A gente se ajudava muito, né? Sim. Na primeira casa a gente ficou muito tempo morando junto também. Sempre foi harmônico, né? A gente nunca teve problema na casa. Todas foram pra frente, tipo, todos que estavam ali naquela safra foram pra frente. E o começo, quando a gente montou, né? E aí a gente, cara, vamos montar o leitamento feminino ou não, né? E aí a gente começou a pesquisar, né? Tipo, cara, tinha só algumas outras equipes. E aí todo mundo falava, cara, é muito complicado. Porque mulher, tipo assim, o homem... Vou botar o leitamento masculino. Cara, se eles brigam hoje, agora de manhã, à noite, eles estão se falando normal. Mulher não. É não. Mulher, cara, qualquer coisinha, cara, acabou, vai virar uma briga ali, dois, três dias, até elas se resolverem. E muita gente fala, por cuidado, porque o leitamento feminino é um pouco complicado. E eu acho que a gente nunca tem nenhum problema. A gente nunca brigou, cara. Nunca brigamos. Pode ter se estranhado ali, né? É, bom, mal. Mas se resolvi ali... De irmão, assim, meio bobinha. É porque eu acho que todo mundo tinha uma educação muito boa também. Também. É, na verdade, a gente criava um ambiente, né? A gente criava bem. É assim que funciona. Quem chegava, se adaptava, né? Se adaptava. Eu lembro que, na verdade, a gente chegou pra você e falou assim, tipo, Rael, depois da pandemia, né? Falou, cara, se não tiver alojamento feminino, a gente não consegue mais podreir. Tipo, não aguento mais. Não dá. De novo, não dá. A gente deu uma folga na pandemia, né? Meu Deus. Não dava mais aquela rotina. Era muito ruim. Era. Era tensão. Era ruim. Eu ficava olhando, assim, pras outras pessoas no treino. Eu ficava assim, cara, como essas pessoas conseguem viver? Tipo, essa é a rotina. É que não tem o que fazer, né? Realmente, em São Paulo tem melhores oportunidades. Mas isso ser a sua rotina, sem previsão de acabado. Sem previsão, né? Eu lembro que a nossa motivação, acho que era, tipo assim, tinha uma época que, pô, vamos treinar muito pra gente trabalhar europeu, lembra? De faixa rua, tipo, ah, a Adriante vai mandar a gente pra Portugal. Nossa, foi grado essa viajinha. Era a nossa motivação pra pegar a treina. E isso aqui, algo só, tipo, venha treinar, pô, não tinha um porquê, né? Não. Nossa. Mas foi incrível esse começo com o Adriante, assim, pra esse lado também. Foi quando a gente viu, assim, um... Muito profissional, né? Sim. Nesse lado. Tipo, mudou muito a visão. E quando você começa a viajar pra fora, você ganha uma maturidade a mais, né? Uma perspectiva do que você pode alcançar. Eu acho que isso muda muito quando você começa a viajar pra fora e a Adriante proporcionou isso, né? Eu acho legal você também falar, tipo assim, porque a gente tá falando, pô, quão difícil foi, né? Mas, tipo assim, a gente também não tava sempre motivada, né? Eu lembro que tinha vezes que você já quis largar a faculdade, já quis sair do emprego, já quis, tipo, pô, a gente não aguentava mais vim pegar trem, mas, tipo, sempre perseverou, né? E deu certo. Não, porque, pô, eu tinha um salário e do nada eu larguei o emprego, que era uma estabilidade, um conforto. Faixa branca. Faixa branca. Sem apoio nenhum. Larguei e fui treinar. Meu pai achou uma loucura. Minha mãe falou, não, aproveita que você é nova, que você tem a possibilidade de fazer essas escolhas e vai. Vai. E eu fui. Do nada eu cheguei no meu chefe e falei assim, olha, vou sair. Mas por quê? Por causa disso e disso e disso. É, tipo, essa história é muito motivadora nesse lado, né, cara? Tipo assim, tudo que você se propôs a fazer, você fez. Tipo assim, você saiu ali de Mogi, interior de São Paulo, dentro de uma periferia, você ganhou 100% de bolsa numa faculdade, muito difícil. Aí você depois, né, já trabalhava, tava subindo de cargo, né, dentro da empresa, que é importante falar também, que tipo, você não tava lá só, tipo, ah, fazendo lanche ou fazendo o que você tinha que fazer. Você fazia mais e tava subindo de cargo, tava, né, tipo, ganhando mais. E aí depois você veio pro jiu-jitsu, largou o emprego e começou, né, tipo, a competição dentro do esporte. Porque é muito difícil tomar essas decisões, né, tipo, não, eu vou sair do emprego porque é isso daqui que eu quero. Você tem que ter certeza do que você tá fazendo. Tipo, pelo menos você tem que ter a confiança, né, você tá fazendo o certo. Porque eu saí, só que eu precisava sair, se eu quisesse seguir com o jiu-jitsu, eu tinha que fazer essa escolha. E eu fiz e escolhi o jiu-jitsu. Acho legal, tipo assim, você puder falar um pouco pra galera também, qual você acha que é o diferencial pros facicoloridos, assim, se manterem constantes, sabe, no, tipo, no pódio, né, assim, pra quem quer, lá já um lado mais competitivo, quem quer competir, porque você se destacou muito nas facicoloridas, o primeiro ano de faixa preta foi bom, mas o segundo foi melhor ainda, mas, tipo assim, você teve uma constância, né, qual que você acha que, tipo assim, é o fonte diferencial pra você ser tão constante dentro do esporte? Cara, eu acho que faixa colorida, principalmente, tem que repetir, né, que, tipo, pra você deixar um automático de você conseguir fazer as posições bem, tem que ter constância em duas coisas, repetir a posição e campeonato, que eu acho que é uma coisa que a gente sempre fez muito na faixa colorida, que foi competir, qualquer campeonato, quase todo final de semana a gente tava competindo. Uma, você tem mais pique nas faixas coloridas pra competir muito, e isso deixa você com ritmo, a gente, por mais que fosse um adversário duro, aquilo era tão a nossa rotina Era natural Que era natural, e isso fez muita diferença Treinar, repetir posição chata, né, que foi uma coisa que a gente aprendeu muito aqui no Drinhardt, que foi ficar fazendo o drill e competir quase todo o final de semana Acho legal falar também Qualquer competição, uma desgoiabinha ali da esquina, a gente tava lá competindo Eu e a Larissa era insuportável Ali a paçoca, aí a gente dividia a paçoca A gente dividia na paçoca e sempre presente em todos os campeonatos Eu acho legal falar também que, tipo assim, a gente morava longe, vinha pro Drinhardt, fazia todo esse trajeto, mas às vezes a gente, tipo assim, era uma das primeiras a chegar A gente já chegou, tipo assim, limpava tatame, já tava aquecida, esperando o treino E tipo assim, a gente morava longe pra caramba, mas a gente se programava pra chegar na hora, né Tipo, essa disciplina também, acho que esse comprometimento, né, de colocar em primeiro lugar Acho que a gente sempre fez muito isso, né, é importante Tem que ser a coisa mais importante do seu dia E eu usava muito, né, às vezes quando eu vi alguma atleta de São Paulo, mandava mensagem E aí a pessoa mora em São Paulo, eu queria alojamento Ah, eu moro, sei lá, em Cala Picuíba Aí a pessoa sempre falava, é muito longe E eu sempre usava assim, cara, longe é longe, né A gente elevou o nível, né Ah, eu queria uma alojamento, eu moro em Cala Picuíba Eu falei, cara, pô, a gente mora aqui, né Eu falei, meu, é menos três horas, então, Cala Picuíba pra mim é uma hora É luxo É tão luxo, então, pô, isso não é desculpa Isso não é desculpa A gente deixou o parâmetro bem alto, as pessoas sabem, dizem, vou ficar, né Ah, vale a você Ah, vale a você A gente arralou também, né Tipo, chegaram aí É, se vocês forem pegar e comparar com as atletas que vocês Quando era faixa colorida, vocês acompanhavam e não chegaram, tipo, no pódio, cara Sim Foi rápido Sim Se for botar na balança, foi rápido, né Foi rápido E, Tata, como é que foi a tua chegada no triadio? Como é que você enxergou a oportunidade, né De poder estar viajando, né Com as... Bastante benefício, né De... Sim Dó, vocês falam, pô, em perupil, ocupado, né A tua primeira viagem internacional foi aqui no Drinharte? Foi Minha primeira viagem internacional foi aqui no Drinharte Foi quando... Pro europeu Pro europeu De faixa roxa Foi quando eu também comecei a ver esse lado, tipo, fazer o passaporte Ter visto Foi coisas que foi me apresentado mesmo aqui Tipo, eu já tinha essa noção, eu já sabia que eu precisava Mas foi na Drinharte que, de fato, foi concretizada essas coisas Não, você é atleta, você precisa ter visto Seu passaporte tem que estar em dia Saber que as competições do Grand Slam iriam entrar no meu calendário Foi uma coisa que... Pra muitos não era realidade Tinha uma... O PAN brasileiro, mundial, europeu Fazer dúzia dos campeonatos era uma coisa muito distante Muito distante mesmo Com o Drinharte, isso tornou tipo, não, isso daqui Se você é atleta, é a sua rotina Todo ano, esses campeonatos são seus campeonatos meta E isso foi tipo, uma coisa que fez assim, né? E também com a viagem internacional Que você fica assim, caramba Dá? Porque você fica, né? Ah, o campeonato lá fora é extremamente difícil Será que eu tenho nível pra ser campeão do campeonato lá fora? Que você coloca essas barreiras, né? Nunca sair do Brasil E aí o Drinharte, ele também mostrou que tipo Não, você tem nível sim Pra ser campeão em qualquer campeonato desse daqui E foi como tu falou, né? Acho que te deu ter mais maturidade, né? Muita maturidade Quando você tem que viajar Você começa a ter mais responsabilidade com os campeonatos também Você de repente chega em tal campeonato importante Aí seu nível já tá aqui Depois que você começou a fazer o... E eu falo muito saquinho, né, cara? Inglês, cara Sim Tem curso de aula de inglês, faz Você começou... Tu começou a fazer inglês aqui ou já fazia antes? Eu já tinha feito inglês Aqueles inglês que vão na escola e tudo Que você faz dois anos Foi o meu primeiro contato com o inglês Mas de fato usar E você vê tipo, eu preciso mesmo no inglês Foi aqui A Drinharte, ela sempre, desde o começo Sempre se preocupou com essas coisas Estudo Inglês Em como se comportar em ser um atleta Então a Drinharte sempre cuidou disso, né? Deu direcionamento pra... Sempre deu direcionamento Até hoje, desde o começo, sempre foi assim Que é transformar o atleta, né? É, que no final não é só competição, né? É, não Quem dera fosse só competição Um dia acaba, né? Hoje vocês são as mais graduadas, né? A gente tem hoje eu acho que dez coloridas Eu costumo muito falar, né? Sei lá, a gente tem cinquenta atletas Cara, às vezes só cinco vai ser campeão mundial É Aí só os cinco vão conseguir viver de competição, né? E os outros quarenta e cinco Tem que arrumar um caminho pra eles E o caminho... Se você não vai ganhar dinheiro com competição Você vai ganhar dinheiro dando aula Que eu acho que pra muitos hoje em dia é o... Cara, é o maior sustento Sim É a aula, é uma particular Mas se você não estiver capacitado Sim Pra chegar e atender um aluno Dar uma sabedoria pra primeira aula É importante isso também, né? Tipo assim, porque a gente sempre teve esse direcionamento De ter experiência dando aula Desde as faixas coloridas, pô Desde faixa branca de ajudar a aula Então, tipo, você chega na faixa preta Você já tem uma bagagem de essa habilidade Pra se preparar um mundo Pra bastante tipo de pessoas Sim, isso foi uma coisa que... Desde a faixa branca mesmo Tipo, o Saul, ele também sempre se preocupou com isso Então, a gente sempre ajudou nas... Nas aulas Kids, né? Eu mesmo Hoje eu sou professora do Kids Dou aula pro iniciante Dou aula pro treino feminino Mas no começo eu não gostava Porque, tipo, ficar lá no meio Todo mundo olhando pra mim Eu explicando posição Esse negócio de ser o centro ali Sempre me incomodou um pouco Sempre fui mais tímida, né? Uhum Foi uma coisa que eu trabalho Desde a faixa branca mesmo Tipo, mas colocava com as crianças Que é um pouco mais fácil, né? Mais descontraído Você dá aula E aí pro Dream Art também Sempre a gente trabalhou com essa ideia De você tem que ser... Saber dar aula, ser professor Tanto que aqui tem os cursos, né? Que ajuda muito E cada vez mais profissional hoje em dia Mas a Tata desenvolveu muito também Aqui no Dream Art Que teve aquela época Que o Pio sempre enxergou muito da gente, né? Uhum Então, tipo, ele deu a oportunidade De a gente estar ajudando ele nas aulas Aí depois ele teve que sair Aí as aulas ficou com a gente, né? É Tipo assim, era aula mista, cara Mas a gente conseguiu manter a mesma quantidade de alunos Conseguiu atrair mais alunos E isso foi uma virada de chave, assim, pra gente Um agradecimento, né? Eu vi a Thames evoluindo muito com a professora também Porque eu sempre gostei muito de dar aula Falar com pessoas Eu gosto mais desse lado Mas a Tata era um pouquinho mais tira Facilidade E ali, tipo, a gente, faixa marrom Ela evoluiu, tipo, meio muito Num espaço curto Foi muito bacana essa experiência, né? E porque a responsabilidade foi grande, né? Foi no começo, tipo, tipo Treino dá 7 É, porque eu vou fazer o cara que, tipo Tem mais tempo de faixa preta Meu, e a gente foi ganhando A galera não respeito É, e sendo mulher, né? Assim Sim Cara, é difícil, né? Tipo, se a gente pegar Não, é muito difícil É muito difícil E ver as academias Poucas mulheres lideram o time misto, né? Sim, misto é misto Eu acho que se a gente contar no dedo Deve ser a Kira Grace Só um pouco se a gente puder apresentar, né? De ser Ribeiro Tem uma academia enorme Isso E como é... E, Tata Como é que você hoje... É... Vem assim, né? Hoje você lidera, né? O time que é... Dá aula para kids Iniciantes, feminino Como isso te ajudou? Como é que você se preparou para tudo isso também? Cara, eu acho que dar aula É uma coisa muito boa Para quem quer evoluir o jiu-jitsu em si, né? Porque você... Na parte assim do jiu-jitsu falando, né? Você tem que realmente entender a posição Para você explicar ela E nisso na aula Você tem que ter noção 100% da posição que você está passando O aluno vai tirar dúvida Então você tem que ter um conhecimento maior ali Da posição Tem que estar pronto Tem que estar pronto Porque o aluno sempre vem com o IC Então isso ajuda muito no jogo Na parte do jogo Acho que ajuda muito Na parte da comunicação, né? Na aula você tem que estar sempre bem Você tem que ter uma aparência boa Na parte profissional Então você está sempre bem ali Uma aparência boa Sempre disposto a conversar Sempre feliz Isso na parte profissional do jiu-jitsu Eu acho que deixa o atleta bem profissional também Porque vai ter que ser uma rotina Né? Então eu acho que dar aula ajuda muito Em tudo isso Em saber lidar com pessoas Em você também conseguir Na parte financeira também Onde você provavelmente vai conseguir Seus alunos particular Então eu acho que dar aula É um... Que nem todo atleta de competição dá aula, né? Mas eu acho que no meu caso Me ajudou muito Do modo geral Você ensinando também Tipo aprende muito, né? Sim, aprende muito É muito difícil Eu ia falar isso É muito bom Aprendi que tu pega Pô, o Gabriel Figueirona Um cara O Gabriel, ele foi de faixa azul A faixa preta Aluno, ajudante de aula particular Do DANG Imagina o quanto esse cara, meu Absorveu Então quando ele foi ser Nosso Red Coach, né? Cara, tava com um leque De posições enormes, né? E te ajudou muito Na parte da timidez? Porque... Muito Porque... Porque... É... Agora eu tenho que lidar com pessoas Sim Você vai estar ali no centro Explicando a posição O aluno vai tirar dúvida Porque eu tinha muita timidez disso Também Tipo, tem que ficar explicando a posição Que eu tô mostrando Então... Foi um processo E você chega no tatame Toda a atenção pra você Você é o professor, né? Então é muito bom pra desenvolver isso Hoje em dia Eu me sinto preparada Tipo, do nada Falar assim, ó Tem que passar um treino ali Ok, eu vou do treino Agora Tipo, tranquilo É uma rotina Isso Foi muito bom Mas foram anos Praticando Legal Tu tem alguma pergunta também? Eu acho que pra gente fechar Você podia falar também Não, fechado não Tem mais Ah, então manda Tem mais Então manda, então vai Ô, Tata Não na faixa preta Mas na faixa colorida Qual foi a... A competição Que mais... Fez sentido pra você? Até que você perdeu Ou até que você ganhou Qual a medalha que te representa mais? Pô, medalha que... Na faixa colorida Na faixa colorida Tem algumas A primeira Foi a minha primeira medalha de ouro Qual o campeonato? Tu lembra? Faixa branca no regional de Barueli Porque foi quando eu... Cara, eu vi que eu conseguia Deu um... Deu um... Tipo, epa Dá pra mim, né? Acendeu a luzinha Um outro campeonato ainda na faixa branca Foi... Foi... Uma menina Já era melhor do que eu tecnicamente Então... Eu fui na luta e... Eu tava perdendo Faltava... Sei lá... Acho que 40 segundos Todo mundo gritando pra mim Mas... Ela tava ganhando Sabe quando a plateia começa até parar de gritar assim? Porque não... Não tem mais jeito Não tem mais jeito, né? E naquele momento eu tive que tipo... Você quer ou não ganhar? E... Eu fui... Eu consegui em 40 segundos virar o jogo e ser campeão Então... Esse campeonato me marcou muito Porque foi quando... Porque eu... Na categoria eu fiquei assim... Nossa, se eu tivesse tentado mais um pouquinho Eu tinha conseguido ganhar, né? E eu fiquei com isso na cabeça E ali... Eu... E você fica com aquele remorso, né? Tipo... Puts, mano... Mais um pouquinho Perder por falta de esforço Dói muito Então esse foi um campeonato que... Aquele sentimento que eu poderia ter tentado dar um 100% Sim... Cara, era pra eu ter sido campeã ali Eu tenho mais pra dar E eu não fui pra quê Faltou o meu, assim... Tipo... Se eu quisesse mais coração eu teria conseguido E foi um campeonato que eu tive que ser 100% coração Nesse absoluto Pra conseguir ganhar dela Porque tecnicamente ela era a melhor Então foi um campeonato que marcou muito a minha vida Outro campeonato que marcou demais No caso, assim... Me machucou um pouco Foi o europeu Que tipo... Eu lutei muito mal O meu primeiro europeu O meu primeiro campeonato internacional Pelo ladrinhard de faixa roxa Qual ano foi? Foi em 2020 É... Foi o começo da pandemia Foi o começo da pandemia O primeiro de roxa também Foi É... Foi o primeiro de roxa Primeiro da drinarte Primeiro fora do país Primeiro fora do país Assim... Tinha uma pressão Mas... Meu desempenho aqui era muito bom E tava todo mundo com uma expectativa muito grande Tipo não... Né... Nós duas em si, né... As duas vão ser campeãs Né... As duas perdeu? Sim... Mas a Lari... Foi diferente a situação Eu perdi... É... Ela lutou bem Eu... Eu não sei o que aconteceu Naquele campeonato Eu... Desliguei Eu levei um... Uma super queda da menina Depois disso Acabou o Tamires Ela untou Ela pegou o braço Tipo... Ladeira baixa Eu chorei Eu nunca tinha chorado assim Campeonato Foi um campeonato muito difícil Pra mim De ter que conseguir Até competir um próximo Que eu fiquei assim Nossa... O que aconteceu comigo Até hoje eu não entendo Não sei... Se baixou minha pressão O que aconteceu lá no Tatame Porque a primeira luta eu fiz bem Eu tava bem Bati o peso bem E lutei muito mal Eu me senti muito mal no campeonato Fui pra absoluto Perdi também Foi assim Um campeonato horrível Que marcou muito Mas que... Me ajudou a ser forte Porque pra eu conseguir competir o outro E ter um desempenho bom Eu tive que realmente Ali centralizar minhas... Minhas ideias e tudo Porque foi muito difícil Pós... Ainda foi pandemia Mas ainda nesse ano Eu consegui ser campeã do Word Pro Ainda no final do ano, né? Que foi no mesmo ano Sim... Foi uma experiência enorme, né? Foi uma... Foi muitas experiências novas E acho que eu... Aprendi a lidar melhor com a pressão, né? Porque foi muita pressão nesse campeonato Eu não consegui lidar Mas nos próximos campeonatos grandes Eu já consegui ter um desempenho melhor Então foi um campeonato que... Marcou bastante E é claro O campeonato que... Mais marcou mesmo Foi o mundial Né? Na faixa preta Eu sei que na faixa preta não é fácil Mas eu sempre tive... Um desempenho muito bom Em todas as faixas, né? Tipo, eu peguei a faixa marrom E já fui campeã Brasileira mundial Então eu sempre... Tive... Tipo, um bom desempenho Em todas as minhas faixas Mesmo nas trocas de faixas Eu sempre subi tendo um bom desempenho E aí de repente eu cheguei na preta E a cor da minha medalha Era bronze ou nenhum Né? Foi uma coisa muito difícil de lidar Mesmo sendo na preta Você não imagina Se você tem um desempenho bom Em todas as faixas Você nem imagina que vai ser Tão difícil De repente eu cheguei na preta E meu lugar era assim Por terceiro lugar E eu ficava na cabeça Tipo, cara Isso daqui não é o meu lugar O lugar é em primeiro Então o mundial Ele... Porque as vezes você até fica Cara, será que eu vou conseguir mesmo Ser campeão mundial? Você fica com essa dúvida, né? Ainda mais tendo um desempenho assim Eu lutei em puff Fiquei em terceiro lugar Lutei o Brasileiro Um campeonato que eu sempre ganhei Sempre ganhei o Brasileiro Eu nunca perdi o Brasileiro Em todos esses anos que eu Compito no Jiu Jitsu E de repente até o Brasileiro eu perdi E eu fiquei assim... Como assim, né? E você já tinha ganhado no interior Já, tipo Eu consegui fechar o campeonato Brasileiro Foi o meu primeiro Grand Slam Na faixa preta Foi bem importante também Mas de repente eu perdi tudo Esse ano E... Com o mundial Incrivelmente eu tava assim... Confiante De que eu ia pelo menos dar o meu máximo E aí quando eu consegui chegar na semi, né? Porque é uma coisa que... Tipo aconteceu no Brasileiro Mas nos outros campeonatos lá fora A gente nunca conseguia passar da semi, né? Era sempre até ali Que aí normalmente era o terceiro lugar Uhum... Quando eu consegui ganhar a semi final Eu fiquei assim... Eu vou ser campeã É hoje? Tipo... Eu tinha uma certeza no meu coração É claro que não... Tipo coisa de soberba, né? Tipo... Ah, vou ganhar Mas... Quando eu passei a semi ali Eu fiquei... Pra tirar esse título de mim Vai ter que querer mais do que eu E foi o campeonato que marcou muito por conta disso Além de ser o mundial na faixa preta Foi um campeonato que eu tive que ir 100% confiante Eu acho que eu nunca lutei tão confiante Na minha vida como eu lutei no final desse mundial Ia ter que quebrar o pé, né? Tipo... Cara, podia levar embora Eu tava nem aí Eu tinha certeza que independente do que acontecesse Eu ia ganhar Tá É... Tá, tá A história é muito legal É... Obrigado Eu fico feliz em poder acompanhar, né? A tua trajetória E deixo um... Uma mensagem pra galera, né? É... Aqueles que perdem o seu desistir Aqueles que acham que tão... Como você começou com 18, né? Você começou com 18 anos, né? Às vezes a galera... Poxa, eu tô velho, eu tô velha Deixa uma mensagem pra essa galera que pensa em desistir Que acha que tão velho, né? Acho que você é um exemplo de... Não existe isso, né? Começou com 18 Fui campeã mundial depois de 10 anos, né? De Jiu Jitsu É... Não... Vários títulos Deixa uma mensagem pra galera aí Pra galera poder... Dar pequena motivada ali E pensar, né? Cara... Eu acho que... Se é o que você quer Ser... Esse tipo de barreira Tipo... Ah... Idade No fim, assim, não importa Se você tem disposição pra treinar Se você tem... Tempo e coragem pra abrir mão do que você precisa Pra seguir no Jiu Jitsu Só vai A única coisa que você tem que ter certeza Que é isso que você quer Porque se você planta Se você tá fazendo aquilo certo todo dia Você vai colher Pode ser... Pode ser... Não exatamente o que você imaginou no começo Né? Mas você vai conseguir colher alguma coisa de tudo isso Então tipo assim... Ah... Mas você só vai ter quatro anos de adulto Faça esses quatro anos valer Que foi o meu caso, né? Eu vou ter quatro anos de adulto no... Na faixa preta E... É isso, entende? Porque... Quem vai ter que lidar com... Com o fato de ter feito essa escolha Não é você Então tem que ser você ali Tipo... Ah... As pessoas sempre vão falar As pessoas sempre vão colocar barreira Mas é você que tem que tipo... Ter na cabeça que é isso que você quer E que dá sim Hoje em dia Várias pessoas estão provando que dá É... Só basta você realmente querer E... Trabalhar muito Por aquilo E aquilo Tipo... Vai ser difícil Não vai ser um mar de rosa Mas... É todo dia Mesmo cansada Mesmo tendo muita coisa pra fazer É você... Seguir a sua rotina Competir E se dedicar E... Com certeza Fazer escolhas difíceis Não tem como chegar Aonde você quer chegar Sem fazer escolhas difíceis Mas vale a pena Pô... 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 É isso galera Fica aí com mais uma história Hoje da Tamiris Semana que vem a gente vai ter mais um É... Obrigado Larissa aí pela... Pô... Foi um prazer estar aqui Prazer vir Mandando várias pessoas aí Através dos depoimentos dos atletas Pô... Pô... Pô...